Nesta quinta, a luta pela aceitação. Você algum dia se achou com o Epcot Antônio? Nunca. A busca pela transformação. A mudança de voz e corpo. Até mulher barbada, vamos chamar. O desejo de ser de um outro sexo. O sexo oposto. Uma operação que pode mudar tudo. O que você espera dessa cirurgia? A deitação. Através da mudança de um órgão genital. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quinta, a luta pela aceitação. O que você espera dessa cirurgia? A deitação. Através da mudança de um órgão genital. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quinta, a luta pela aceitação. A luta pela aceitação.